Brasil Flash TV Internacional aqui em Zurique, precisamente em Weizsikon. A gente sempre trazendo o melhor para vocês, sempre trazendo coisas interessantes para vocês, para a gente, imigrante, principalmente aqui na Suíça e em toda a Europa, que estava estendendo por causa da internet o mundo inteiro, até no Brasil mesmo. E hoje com um tema também que realmente de um tempo para cá vem ficando mais evidente na nossa sociedade, vem ficando mais verdadeiro, vem ficando mais sólido, que caminha do lado de todas as religiões, mas de uma forma distinta, sem se misturar. Mas isso são eles, esses dois aqui convidados maravilhosos, que podem falar com propriedade, vem com um trabalho maravilhoso. O nosso século está caindo na real, que a gente tem que se aproximar da realidade e não ir para o surrealismo, não ir para a fantasia, porque a vida é real. O corpo, ele é acoplado a um espírito, o espírito é acoplado a um corpo. O mundo espiritual sem o corpo é uma outra coisa. Então, nós vamos falar do espírito acoplado ao corpo, quer dizer, da nossa vida. Karina, Eduardo, sejam bem-vindos. Obrigada. Que legal vocês estarem aqui e partilhar um pouco. Eu soube que é amanhã e depois da manhã, a palestra de vocês, em que vocês vão explicar vários pontos. Eu acho que o tema que vocês trazem é um tema não para um workshop, um tema, para uma universidade, vocês sabem disso. Mas fala um pouquinho, primeiro, da apometria quântica. Esclarece um pouco, Karina, para a gente. É, esse nome bem peculiar. Dentro do Brasil é bastante conhecido, mas fora a pessoa fica geralmente perdida. Em princípio, o nome, apometria, é uma palavra que significa apo, além, e metro, medida, além da medida. Nasceu, foi o que mais me encantou desse trabalho, dessa proposta, nasceu na área científica, foi um médico, que trouxe uma nova leitura, uma nova medicina para a alma, que era o que ele chamava, Lacerda, o doutor Lacerda de Acevedo, José Lacerda de Acevedo, que se chamava essa técnica. Bem, o que é apometria? Apometria é um dom que toda e qualquer pessoa tem. Qualquer indivíduo, independentemente da sua evolução espiritual, sua consciência, independentemente de culturalmente o que seja, aonde ele esteja, tem o dom de poder expandir a sua consciência, de viajar com a sua consciência, a projetar a mesma para qualquer lugar, para qualquer tempo ou qualquer dimensão. Então, o que eu provo, na verdade, dentro desses fundamentos quânticos, por isso a apometria quântica, é que a capacidade humana vai além do que a gente pensa. E essa técnica nos permite ter uma visão muito mais ampla do mundo, do universo, da realidade. E aí entramos em muitas, obviamente, em uma proposta, onde a pessoa, a partir dessa, de aprender ou de administrar esse dom espiritual que todo mundo tem, vai ter a capacidade dela mesma descobrir seu próprio universo, sua própria capacidade dela mesma poder se libertar de muitas coisas que muitas vezes levam ela a diferentes desequilíbrios em todas as áreas, mas também, obviamente, vai levar a essa pessoa a também ajudar outras pessoas. Continua com a explicação da carência sobre a apometria quântica, por favor. É, como a Leia dizendo, é uma técnica que vai além da medida e foi criada por um médico, o doutor Lacerda, e era, a princípio, ele era utilizado dentro de uma filosofia, dentro do espiritismo, e funcionava muito bem. Se fazia todo aquele trabalho dentro do espiritismo com muitos resultados, muitos bons resultados. Então, a Carina Greco, através dos estudos e das canalizações dela, da sensibilidade dela, fez uma releitura dessa técnica, aonde qualquer pessoa, independente se estivesse ligado a uma filosofia, uma religião ou alguma história, pudesse estar desenvolvendo. Porque eu acho que se a gente é uma centelha, se a gente é um pedacinho da luz do universo, então, quanto mais capacidade, mais pessoas tiverem habilidade para estar desenvolvendo uma técnica de ajuda, mesmo que seja para uma ajuda própria, né? A si próprio, todo mundo ganha com isso. Carina, poxa, coordenar 30 terapeutas, gente, a gente vai se aprofundando mais das pessoas, dos entrevistados que eu estou do lado, e você vai vendo, assim, que você está com pessoas maravilhosas, está com pessoas, assim, que têm nas mãos uma responsabilidade muito grande, social e espiritual também, e vindo agora, revolucionando também, porque você vem revolucionando. 30 terapeutas, alunos, estagiários, desenvolvendo, aprofundando técnicas, você do lado, com acadêmicos que já se formaram e ainda precisam estar com apoio, porque senão não desenvolve o seu trabalho 100% como deveria. E, assim, parabéns de antemão, e me deixa mais honrado de estar do teu lado aqui e aprender com você e eles também. Bem, uma das coisas, só para dar uma linha à história, eu entrei na arquitetura, na arte, passei para a arte-terapia, e mais tarde a arte ficou para trás e a terapia tomou conta da minha vida. E desde que comecei a trabalhar nas terapias, eu sou autodidata, eu não fiz curso, eu não tenho curso e não tenho nenhum currículo acadêmico dentro das áreas terapêuticas. e, mas tem uma história peculiar, uma coisa muito interessante, sempre que eu pôde um pé na área, eu trabalhei com projetos sociais, primeiramente com propostas da prefeitura em Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu moro, trabalhei com crianças em rua, com adolescentes também, e logo em seguida entrei nos hospitais. Então, eu não tenho nenhuma formação na área médica ou terapêutica, a diferença do Eduardo, porque já tem um trabalho na área de saúde. E eu me vi dentro daquele meio, trabalhando com pessoas com câncer, pessoas humildes, pessoas que vinham do interior e ficavam dormindo naqueles hospitais, passando o tempo, eu fui convidada a trabalhar no hospital universitário de Florianópolis, que é isso que tu estava te referindo ali, comentando. Eu estou há 10 anos ali, 10 anos é um tempo considerável. E dentro desses 10 anos de trabalho, nós começamos bem pequenininhos, assim, trabalhando com os jovens que iam estudar a proposta assim, os jovens que iam estudar na capital, que vinha do interior, então eles estavam fora da casa, sem os pais, às vezes entravam no mundo das drogas, às vezes da depressão, junto com a parte de psicologia da universidade, e mais tarde, atendendo os funcionários. E hoje, depois de um tempo, é toda a comunidade, é toda Florianópolis, é de fora, há muita gente de fora. Por quê? Porque é um projeto inédito, um projeto que está desenvolvido dentro da Universidade Federal, onde eu tenho acompanhamento e cuidado, e onde eu assino com a reitoria da Universidade para desenvolver esse trabalho chamado apometria quântica. Então eu tenho pessoas em cima, cuidando, pesquisando como que funciona, como que as pessoas realmente melhoram, e os funcionários da própria Universidade, porque quem cuida da parte administrativa é a própria Universidade. Uma das funcionárias, há uns anos atrás, ela diz assim, gente, o que acontece com as pessoas quando vocês trabalham, que eu vejo a pessoa entrando, chorando aqui, e sai rindo. Eu quero ver isso aí. E aí ela mesma, que foi uma pessoa fantástica que nós temos lá, ela mesma impulsionou físico, matemático, médico, não sei o que, e está todo mundo dentro dessa história, levantando uma pesquisa. Claro que não é fácil, porque no Brasil não é muito fácil fazer essas coisas, mas o interessante é que a gente está do lado da psiquiatria, para mim, você é privilégio, é meu. É um privilégio, é um privilégio, e aprendizado puro. muito. Eu tenho, como eu falo assim, as pessoas de workshops, nos meus cursos, eu tenho experiência de mão em massa, eu não tenho nada acadêmico, mas eu tenho experiência de 40 mil pessoas, e de coordenar mais de 172 terapeutas, porque 30 são os que circulam no dia de atendimento, e atender na tarde 140 pessoas, 160, 180, dependendo do fluxo. Isso é uma grande escola, a escola para mim, primeiro. Exato. Uma escola para as pessoas que vêm trabalhar ali, que tem o privilégio de poder fazer estágio em um lugar que se estivesse em um consultório não chegaria a esse tipo de pessoas, de pessoas. E também, um privilégio para quem tem esse trabalho ali na mão, porque é um trabalho voluntário. E fora a satisfação pessoal. É, muito bom. Então assim, Humana. Mas foi isso, que me impulsionou para o mundo. Então assim, de alguma forma, um dos grandes pontos de eu sair para o exterior e levar esse conhecimento foi justamente esse alicerce que eu tenho dentro da universidade, que me dá o aval para falar. E logicamente, fora de qualquer tipo de religião, todo mundo porqueria, em hospital. Exatamente. E está tudo, a gente, você está deixando claro, o Jim está tocando em religião, está tocando no ser humano, na força de cada um, é que a gente daqui a pouco vai entrar nesse tema, a força de cada um de se salvar, de se superar, de se projetar, de ter sucesso na vida, de se curar, e muitas outras coisas. passando para você, Eduardo, você que já faz parte dessa área da saúde e agora juntando com toda uma filosofia quântica, foi a fome a vontade de comer? Deu certo? Foi a fome a vontade de comer, assim, sem pensar muito, assim, sem programar, a gente se encontrou no caminho, na jornada e na história e aquilo incendiou uma criação de grandes ideias, de histórias que a gente começou a escrever e tudo. Eu venho também de 20 anos trabalhando com pessoas, com a cura, de uma certa forma. Eu sempre, antes do Pilates, que eu trabalhava com as pessoas, eu costumava trabalhar com alegria e tirar a alegria de dentro da pessoa também. Aquilo já era uma cura, estava todo mundo... Todo mundo ficava bem, aí acabava que queria sempre fazer essas histórias comigo e tudo mais. E eu entendi que era uma frequência, era uma... Uma frequência que eu ativava ali, que a pessoa já tinha dentro dela e a gente apertava um botãozinho, acessava aquela frequência ali, uma estação de rádio, então, punhando aquela musiquinha, a pessoa escutava e ficava feliz. Depois, eu acabo indo para o Pilates, que também, foi para o trabalho de cura e de ajuda, de reabilitação, e aí acabei também fazendo formação, formando profissionais em Pilates no Brasil. E eu batia muito na tecla do que muitos médicos não fazem, né? Eles têm muito conhecimento e acho que eles têm aquela coisa da agenda do dia inteiro ocorrida e não param para conversar com a pessoa, para sentir a pessoa, para entender o mecanismo da pessoa, da vida. Eu acho que está certo ter e terem pessoas como vocês, para acompanhar os médicos. Dados dias que as terapias, essa terapia que a gente trabalha no hospital, eles chamaram de terapia complementar ou iniciativa. certíssimo. Eu acho certíssimo. Porque o médico seria muito para ele, até porque cada médico tem a sua confissão. Ele talvez não aceitaria se flexibilizar pensando que tocaria em alguma religião ou num princípio que ele já tem de família. Vamos dar base a um médico muçulmano ou um médico de família evangélica, protestante, reformista ou um católico muito fervoroso. Então, isso neutraliza, deixa ele fazer o trabalho de médico dele e vocês fazem um trabalho realmente espiritual, material, que não tem nada a ver com a religião. Falou sobre frequência. Vamos lá agora. Vai lá numa das técnicas, numa dos pontos da apometria, da filosofia quântica que vocês usam muito para a reabilitação de alguma doença. Dê um exemplo, por favor. Bem, tem uma coisa que é fundamental e usada para todas as situações, sejam situações clínicas, genéticas, psicológicas, emocionais, psíquicas, não importa, que é a frequência. Exato. Então, a base de tudo é uma frequência, um som, uma música que tu vai escutar e essa música vai fazer com que o teu campo eletromagnético mude, de frequência, mude. que toca na emoção. Que toca, vai tocar na emoção, vai tocar na emoção, quando a pessoa é consciente funciona mais, quando a pessoa não é consciente fica com aquele subido, volta, não sabe por que que está sentindo, mas está funcionando o campo vibracional. E o mais interessante é que tudo isso é ciência, porque não tem nada que não seja ciência mesmo, porque nós somos campos eletromagnéticos, nós produzimos esses campos. Então, o fundamento que você quer gerar medo, não tem nenhuma magia. Não tem, a magia é a magia da vida. A magia é a alegria. Já é a frequência, o amor é uma energia. Mas existe um sistema eletromagnético que funciona dentro do corpo, como o sistema circulatório, o endócrino, enfim, que é a energia, energético. Então, como que uma pessoa pode estar recebendo, por exemplo, um tratamento médico, antibióticos, uma quimia, ou o que seja que a pessoa vai fazer, se ela não tem esse sistema eletromagnético bem fortalecido. E esse sistema eletromagnético está vinculado diretamente, proporcionalmente, ao sistema imunológico. Eu ia falar isso. Então, por exemplo, às vezes, isso vai trabalhar uma depressão e quando tu vai ver, quando tu descarta o aspecto genético, o aspecto clínico, ou tu descarta ou descarta até o aspecto psicológico de uma história, quando a pessoa diz que tem tudo, mas não sei o que está acontecendo, tu pode simplesmente resolver uma depressão por uma ruptura de malhas do campo da pessoa, por um desequilíbrio como um todo, usando a própria frequência que um ser humano, como eu coloquei, qualquer um tem essa frequência. Pode alcançar, claro que a gente treina, estuda, conhece um pouquinho mais os princípios da quântica, da força mental que nós temos, uma série de coisas, mas é totalmente possível se auto-energizar, se auto-restabelecer esse campo eletromagnético como também a gente restabelecer os circuitos. E, além de mais, são coisas milenares, são conhecimentos milenares, a gente não está fazendo nada atual. E técnicas usadas há milhões de anos, de uma forma, numa época, vamos dizer, antes de Cristo, vamos usar essa medida, antes de Cristo, pelos egípcios, pelos chineses, nem se fala, pelo hindu, pelo hindu, pelo hindu, sempre, sempre, até hoje, até hoje, e, de repente, a gente sabe por que, eu não gosto de citar, de repente, depois de Cristo, sendo outras filosofias, o ocidente, tudo, isolaram muita coisa, esse trabalho de vocês, principalmente juntos, assim, deram, tipo, um slogan, um nome, caminho cósmico, vai, explica mais pra gente. Isso foi o caçamento de duas energias, duas frequências, duas bagagens, bagagens, de alma mesmo, onde, digamos assim, eu sempre falo assim, tudo se transforma no universo. Então, até o próprio trabalho, que, às vezes, é um pouco, onde peca, um pouquinho, algumas linhas filosóficas, de não se transformar, e não acompanhar os movimentos. Certo. Então, a própria hipometria se transforma, a cada dia, a cada segundo, cada atendimento que eu faço, cada atendimento que uma pessoa faz no Brasil, está transformando essa técnica, quanticamente, é isso? Então, esse trabalho foi se transformando, foi se transformando, até chegar a um ponto, que provavelmente seja uma frequência que eu encontrei, como ele disse, um encontro no caminho, aonde nós passamos a dar um salto quântico, dentro da própria técnica e acrescentando realmente toda a bagagem que o Eduardo tem que fantástica, que é a parte astrológica. Fala da astrologia para a gente, dessa parte cósmica, em relação à filosofia quântica, à apometria. É, como eu ia falando antes, assim, no Pilates, tal, do médico, e tal, eu acabava conversando com a pessoa e trazendo uma cura que, de repente, não era mais Pilates, entendeu? Porque o Pilates é um método que o Joseph Pilates criou, um ser incrível, um ser absurdo, que teve entre nós e criou o seu método e as pessoas tinham uma cura por estar ali, de repente, conversando, eu tocando a mão, fazendo um movimento, entendendo alguma coisa quântica da mobilização, do bloqueio energético e aí virou um Pilate, então, assim, virou um Pilate desquântico. A astrologia é a mesma coisa, eu estudo há muito tempo, paralelamente, é uma matemática infinita, é uma ciência das mais antigas, os povos antigos todos usavam como, para fazer rituais, para, plantio, colheita, como um termômetro, como um termômetro, para os seus guerreiros, para tudo, e não tinham nem binóculo, e sabiam onde estavam os planetas. Então, isso é incrível, isso é uma tecnologia trazida para o planeta. Porque a astrologia, ela é uma interpretação, uma matemática infinita, mas ela é uma leitura, uma interpretação de um programa. eu comecei a atender as pessoas, que também fui levado para atender as pessoas, aí me tiraram do Pilates e jogaram para as terapias, porque já que era a energia que eu estava doando e conhecimento, eu fui me especializar e desenvolver o meu tempo nisso. E eu comecei a ver, dentro dessa questão astrológica, que é infinita, incrível, que a pessoa tinha um ponto onde ela estava e um ponto onde ela poderia ir. Ou aonde o mapa, o céu dela dizia para ela ir. E por questões culturais, familiares, todas as outras questões que a gente tem, a pessoa estava fazendo uma coisa completamente diferente daquilo. Então, quando você está fazendo uma coisa completamente diferente daquilo que a tua alma veio fazer, ou que o teu ser brilha, a tua frequência vai para uma outra estação de rádio, que é uma música que você não está querendo escutar muito. Então, eu comecei a entender que tem alguma coisa errada na história, porque se a pessoa tem um dom, um talento, uma força e aquilo não está sendo desenvolvido, tem alguma coisa errada. Eu consegui muitos resultados quânticos fazendo a pessoa, mesmo que paralelamente, desenvolver alguma atividade que tivesse a ver com aquele brilho dela, com a música dela. Nessa história, encontrei a Karina no caminho e a gente desenvolveu a astrologia quântica, com a geometria quântica, virou o caminho cósmico. Perfeito. E vamos, Karina, comenta sobre, assim, técnicas que vocês usam a ilusão nas terapias, perdas ou concentração, como é que é? A terapia basicamente funciona a partir de movimentação de energia, de frequências. A gente usa quando presencialmente com as pessoas maus, os campos mentais criados a partir de impulsos eletromagnéticos, que isso foi a explicação que a gente dá à científica de como funcionamos. Esses campos têm uma polaridade ou é positiva quando tu envolve eles dentro de uma frequência de amor, de harmonia, etc., e uma frequência negativa quando a pessoa tem raiva, enfim. Então, nós temos que manejar aqueles que funcionam dentro de uma frequência, de uma estação de música, de toda uma música que a gente quer. Então, envolve o campo da pessoa. Então, existem conceitos quânticos, que também me estenderia muito, nos quais a gente sabe que a partir desses campos eletromagnéticos, essas frequências mentais que qualquer pessoa continuamente está emitindo em de quando ela podia, a gente consegue transformar, mudar todo o campo quântico em uma outra pessoa. Isso a gente sabe gratuitamente. Mas isso, vocês, existe o uso de objeto ou o uso realmente da técnica de vocês, que vocês usam do exercício. É o exercício, é a frequência. A gente tem uma técnica, assim, que poderíamos colocar como projeto, que tu está querendo perguntar, são as mandadas. São campos, programas. Hoje a gente tem muito falar assim, gosta muito de falar na terminologia de informática, porque é fácil. Então, nós temos programadores de frequências. Como eu fiz arquitetura, eu tenho muita facilidade no desenho, na arte, enfim. Então, veio para mim muitas formas geométricas nas quais tem uma programação que quando ativadas, elas produzem uma frequência, uma música, que quando essa música entra em contato com o campo eletromagnético da pessoa, desenvolve uma linha harmônica. Então, por exemplo, é bem fácil, para que a pessoa entenda. Se eu venho com uma linha harmônica, a frequência, a onda, vai ser assim. Então, ela vai entrar no teu campo lentamente. Se eu venho com uma energia de raiva, por exemplo, ela é em picos. Então, ela machuca o campo da pessoa. Aí, desenvolve uma desordem, os eletros, os átomos, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Então, basicamente, a grande ferramenta que nós temos na aplicação é a força mental. Então, o segredo do sucesso do trabalho, por quê? Porque o médico pode trabalhar, um psicólogo, pode trabalhar, um terapeuta, eu posso estar aqui sentado trabalhando com esse campo, sem a necessidade de tocar na pessoa. Exato. E essa, para que eles compreendam, essas terapias, elas acontecem, assim, em um consultório, como se fosse um psicólogo, você citou muito bem, um psicólogo, ele está lá sentado, ele vem o paciente dele, se posso chamar de paciente, ou cliente dele, aí senta lá e conversa com ele e depois sai aliviadíssimo, porque falou muita coisa e escutou também algumas coisas e ele deixou ele se exprimir e talvez ele estava preparado emanando, enquanto ele estava falando, ele estava emanando alguma coisa para a pessoa que a pessoa já falando, já foi se descarregando, se transformando, é por aí como é que... Eu vou te falar como eu falo para as pessoas quando elas chegam. Exato, exato. Eu falo assim, vou explicar como é consigo. Exato, para que eles compreendam. Então, nós estamos servindo em duas partes, a primeira parte, esse diálogo, essa conversa que nós temos com a pessoa, bem à vontade, livre, se a pessoa quer falar, fala, se não quer falar, não fala. Mas normalmente ela vem expor uma situação. Aí entra muito a parte do Eduardo que ele vai fazer toda a análise astrológica da pessoa, muito rápido, ele só precisa saber data, hora e chave, e aí determina um pouco isso que ele estava colocando, de onde a pessoa vem, para onde a pessoa tem que ir, esse é o caminho cósmico, para onde que essa alma está direcionada. só que é muito importante, a gente sabe, não vai empurrar a pessoa, mas dentro desse análise, a partir do diálogo, da percepção, de tudo que a gente vai conversar, essa é a primeira parte, a primeira parte, aí a gente sabe que existem algumas mochilas que a pessoa carrega, que a gente pode, de alguma forma, fazer com que elas tirarem o penas. essas mochilas são medo, culpa, mágoa, traumas, fobia, tudo aquilo que a gente pode ver. Quando a pessoa entra na maca, vai deitar na maca, são feitas o trabalho onde a gente começa a tirar essa mochilha, a segunda parte. A segunda parte, que é a da energização, você trabalha com a mochilha, aí ela deita, e ali fica, aí a parte de vocês. Aí entra a técnica pométrica, que tem várias movimentações, dependendo da mochila que ela tenha. E obviamente, é uma técnica que não necessariamente a gente coloca a mão na pessoa, então é muito tranquila, porque tem pessoas que não se sentem à vontade quando toca. Exatamente. Então é uma técnica que a pessoa simplesmente deitou, e já o campo eletromagnético, ele começa muito. E imagina. E existe uma técnica muito legal, que eu uso muito, ensino as pessoas, que é a técnica de despolarização da memória, que é um princípio que tem funcionado para muitas coisas, que é uma técnica, em princípio desenvolvida pelo doutor Lacerda, na pometria tradicional, como a gente chama, mas que eu dei umas movimentações nela. Então é assim, é uma técnica que se usa na área cerebral, com as mãos, campos eletromagnéticos, nas hemisférias energias, nos dois hemiférios cerebrais, e por um processo de despolarização magnética neural, traduzindo simplesmente mudar as mãos, dessa forma, nós vamos apagando alguns estímulos ligados a essas mochilas, que estão gravadas na área cerebral da pessoa. Isso funciona fantasticamente. Então tem, como essas, tem outras técnicas, que nós fomos desenvolvendo junto com os lados, a mudança de frequências, tudo o que a gente faz, que têm sido grandes atalhos. E hoje nós falamos em atalhos. em que a pessoa é que devia-se fazer aquele caminho mais longo, você pum, vai jogar. É o atalho para o nosso sofrimento. Exato. Exato. Sofrer menos é melhor, né gente? É melhor. Então, em princípio, existe uma filosofia de trabalho. A filosofia é a seguinte, a pessoa não precisa sofrer, ninguém merece sofrer, ninguém merece ficar doente. Então assim, quando começa a funcionar um ideal, se torna essa técnica não é só uma ferramenta, é um ideal. Exato. É um ideal. Que nós levamos talvez no fundo das nossas almas, vai saber o porquê. Então quando se torna um ideal, você vai ver a alma da pessoa. Não vai ver a pessoa, é uma alma. E a alma é uma coisa sagrada. Exato. Muito sagrada. E a mágica da criação ali. Exato. Quem pensa isso? É energia. Então assim, quando você vê a pessoa dessa forma, acabou o julgamento. Acabou, ajo ou não ajo, acabou tudo. Os preconceitos. Os preconceitos. Acabou absolutamente tudo. E nós nos colocamos como realmente canais de energias, sem nenhum tipo de julgamento para fazer tudo que está nas nossas entranhas, porque a gente dá o plasma na vida. Entranhas, realmente você falou muito, muito. Para que essa pessoa se liberte da dor? A gente faz uma brincadeira séria, um joguinho, de que a gente não vai querer acreditar muito em ter que pagar, vir para pagar, em ter que merecimento. A gente faz uma brincadeira. Desapega o karma. Exatamente. Desapega o karma. Desapega o karma. Porque se tem o merecimento, tem o julgamento. Então, quem está ali para julgar, se eu sou um criador, aquilo que eu criei eu vou amar, aquilo que eu criei é sagrado. Então, eu não vou dizer, olha, você tem que sofrer. A gente brinca com esse joguinho aí. Entendeu? Então, só essa história, só essa conversa, a gente vai modificando o campo eletromagnético da pessoa. outra coisa é que a gente através das ferramentas das mandalas, através de muito estudo, muita ciência, a gente vai trazendo essa mudança de frequência, tirando as mochilas. Algumas são conscientes, outras não. Você traz no DNA memórias e informações, como você traz a cor do cabelo, a cor da pele. É a caixa preta de avião. Você traz as questões do DNA quântico também, que são os traumas, os medos, as coisas que você passou, que você não sabe, que às vezes nem são suas, são as ancestralidades daquele DNA quântico. Exato. Então, a gente, utilizando a técnica, vai mexer nessa, a gente fala assim, arrancar as pastinhas, sabe? Quando você entra no HD da pessoa, acessa aquela pastinha e vai deletando. Sabe? Aquilo lá só toca quando memória atira. Aquilo lá está trazendo vírus, passa o antivírus. Faz uns downloads de arquivos. Exato. Porque a gente está numa evolução, a própria tecnologia evoluiu mais do que a humanidade. Se for pensar, né? Que a mente, os conceitos, as crenças humanas. E talvez sem necessidade. Talvez sem necessidade. Sem necessidade. Poderiam ter sido outros, em outros campos, serem evoluídos ou evoluídos ou evoluídos tanto quanto a tecnologia e ela avançou tanto que acabou trazendo a parte negativa pelas coisas. Inclusive para a formação do ser humano, do indivíduo, né? A criança já ter todo acesso à internet, a tanta coisa que ele acabou a comunicação, acabou o contato humano, ele viveu, ele o telefone, ele o telefone e depois a depressão mais tarde que falando em depressão vamos falar sobre depressão. Acredito que com toda essa bagagem que eles trazem caminho cósmico essa linha que vocês realmente essa bandeira que vocês levantaram vocês devem ter assim técnicas maravilhosas de acompanhamento e terapia para depressão. Temos, temos muito. Em princípio eu coloco assim, a apometria quântica e o caminho cósmico não é a única coisa que vai solucionar, é uma terapia complementar. Então quando a gente atende uma pessoa com depressão, sempre tentamos que a pessoa cuide de todos os aspectos, porque o médico vai cuidar de uma parte, o psicólogo de outra, nós vamos cuidar das frequências, digamos assim, e direcionar a pessoa para aquilo que ela veio fazer. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com a alma é não estar fazendo o que ela veio fazer. então eu acho que aí está a raiz de todos os quadros impressivos, porque nessa caixinha preta ela acaba se abrindo e abrindo outras pastinhas. Então, por exemplo, uma depressão, um desgosto pela vida ou não saber o que fazer, chegar um ponto na vida da pessoa pode fazer... que ela está no DNA mesmo, que ela não surge, surge do nada, a pessoa tem tudo, mas surge do nada. É, estresse, hoje a gente pode falar que as causas da depressão são tantas, são tantas que não dá. Mas eu sei que um estado depressivo, um quadro depressivo, pode ser o pontapé inicial para abrir essa caixa preta, que eu chamo de caixa de Pandora. Então, caixa de Pandora abre, e se você tinha uma programação no seu DNA, na sua genética, de alguma situação, porque vem uma ancestralidade, uma doença, nesse momento quando a partinha se abre. É onde vocês vão ter a oportunidade de agir. Exatamente. Então, tudo isso está dentro de um campo que envolve o próprio DNA, porque a informação toda está dentro desse campo magnético DNA e onde a nossa energia, nosso poder, de pensamento, de poder de emitir uma carga eletromagnética, de ter energia, de absorver energia, de adicioná-la para aquilo que a gente quer e onde vamos agir. E é onde a gente pode, até certo ponto, desprogramar essas partinhas que estão, de alguma forma, fazendo com que a pessoa adoece. Mas, fundamentalmente, se a depressão hoje, por toda pouca experiência, porque eu não tenho uma trajetória, mas, pouquinha experiência, principalmente, quando a alma está fora do seu caminho cósmico, quando a alma não está fazendo aquilo que ela vem passando. Então, assim, ah, mas o que eu vim fazer? Porque, assim, chegam as perguntas. Não, não, essa já é a pergunta clássica para já cair na depressão. O porquê que eu vivo, o que eu vim fazer, já está depressivo. É o diagnóstico. Ah, você se perguntou isso? Ah, então, já começa a se tratar. Já começa a se tratar. Então, por exemplo, assim, a gente vem com essas perguntas de onde que eu venho, para onde que eu vou. Tem pessoas, talvez, que não ligam, mas, hoje em dia, existe, tem acontecido tanta coisa com a humanidade, tanto golpe, tanto sofrimento, tanta dor, tanta doença, que eu acho que as pessoas já não têm mais limite, já não têm mais, aguentam, já não aguentam mais. Só está no limite. Só está no limite mesmo. Então, eu acho assim que chegou um ponto que a pessoa está despencando por pouca coisa. Exato. Está aí, mas antigamente, está saturado. Altamente vulnerável. Tudo mais, no caso da depressão, que é uma doença totalmente abstrata e que te ataca do nada, você está, nunca teve, nunca teve nada na tua vida. Eu conheço pessoas assim. Nunca teve nada na vida, sempre foi feliz, teve tudo, teve pai, mãe, os irmãos e tudo e aí casou, velho e grenalda, mulher, no caso de uma mulher, casou de velho e grenalda e tudo naqueles padrões da sociedade que é ser feliz, né? Na sociedade atual, estou falando, usando um exemplo da nossa sociedade, né? Então, e de repente, do nada, tem tudo, casou com marido, que financeiramente também está bem, ela também está, é uma professora, e isso, do nada, acordou no outro dia, começa a sentir uma coisa, meio assim, não quer contar para ninguém, depois, não quer contar, aí, aumenta mais, aí começa a ter um problema no casamento, no outro, e o marido também não sabe, porque ela não admite, bem, Caio, é depressão, do nada, do nada, do nada, ela não tem, nada, nada. É nesse abstrato que nós entramos, que esse trabalho entra, porque às vezes o concreto, quando é identificada a causa, por exemplo, psicológica, ou alguma coisa concreta, talvez o trabalho de psicoterapia, daquele acompanhamento psicológico, ou se fosse psiquiátrico, sei lá, seja totalmente viável, mas tem um lado abstrato, muito legal que tu colocou, que esse lado, essa pessoa que vai dormir, estava tudo bem, de repente acordou, outro dia, com pânico, porque pânico não... Não, já, já, já antecedeu, já dando o sinal da depressão, que vai chegar, vai chegar. Isso é uma situação, assim, bastante complexa, que nós estamos acompanhando, muitas coisas, e que nós conseguimos, até certo ponto, porque não temos todas as respostas, mas até certo ponto, realmente, identificar alguns pormenores, dentro dessa abstração, total, tá? E que nos tem dado, assim, uma abertura de algumas janelas, para resolver coisas que, digamos assim, convencionalmente, não estão se resolvendo, tá? Mas nós estamos gatinhando, ainda, nesse conhecimento. Eu peguei o tema depressão, porque eu tive que escolher um tema, para a gente comentar, porque é uma infinidade de temas, aqui, para se comentar, e ir profundo, no tratamento. Depressão, porque o imigrante, principalmente brasileiro, que vem de um país, que o povo fala muito, se exprime muito, alegre, alegria, não é felicidade, são duas diferenças, não confundam, um povo muito alegre, é um povo muito, que, por causa da alegria, eles não admitem a depressão, principalmente, e, no estrangeiro, pior ainda. Então, eles batem no país, como a Suíça, que é o número um, no tratamento de depressão, embora tenha o maior índice de suicídios, mas, é o número um, no tratamento de depressão no mundo, na psiquiatria, e aí, o brasileiro bate aqui, tem as melhores clínicas, tem tudo, ele fica com depressão dentro de casa, 20 anos, e não admite que está depressivo, não vai para uma clínica maravilhosa, que te deixa em folha, depois de 3, 4 meses, ele não procura ajuda, ele não procura ajuda, aquela cabeça, aquela mentalidade latina, que ir procurar um psicólogo, um psiquiatra, tomar um remédio de dormir, um antidepressivo, é maluco. É maluco, ai, meus amigos, essa é a cabeça latino-americana. Essa é a mentalidade latino-americana, eu estou falando da realidade, e não vou fugir dela. mas é a realidade, só que, lamentavelmente, está todo mundo maluco, porque, porque tem pessoas tomando remédio, tomando... Mas todo mundo toma para dormir, o Ribotry, o remédio mais vendido do Brasil, para dormir, gente, saiu na estatística, é claro, abrir a internet, é onde você... O Ribotry, o anticonvulsivo, é um remédio que nem é para dormir, é epilepsia. Então, é o mais vendido no Brasil. o que mais toca o imigrante brasileiro, na Europa, é? Eu falaria assim, para as pessoas que vêm de fora, que vêm para a Europa, nós tivemos um caso muito interessante aqui na Suíça, que nos chamou muita atenção, não é a primeira vez que nós viemos, e que trabalhamos com pessoas, tanto brasileiras, como pessoas daqui mesmo. Tem um caso, um atendimento de uma senhora, casada também, enfim, tudo tranquilo, que essa senhora, conversamos um pouco com ela, depois, inmediatamente, foi para a maca, fizemos uma energização nela, alinhamento dos campos, do setor magnético, aquilo que a gente faz tranquilamente. Quando ela saiu do atendimento, ela chorava. e ela falava assim, que ela nunca, mas nunca na vida dela, tinha sentido um carinho, porque não foi nem a energia que ela falou, foi de um carinho, de uma energia de carinho tão grande. E aí, o Eduardo, a gente saiu questionando assim, mas como é a, como funciona isso? Se essa pessoa não sentiu nunca, praticamente, não fizemos nada para ela, mas aquele, não era o carinho, era a frequência, a sintonia, que ela estava sentindo, e era uma pessoa muito sensível. E que tocou, que tocou nesse carinho que ela interpretou. Que ela interpretou, claro, não tinha como interpretar, ele falava carinho, e sei lá. E bem, eu que falaria assim, que basicamente, por exemplo, o que eu faria, se eu me mudasse para um país assim? Eu tentaria me ajustar à frequência do lugar? Valeu, continua você, se você fosse um imigrante, como é que você, é uma profilaxia para a depreção, não é? É, o ajuste de frequência do lugar, isso é muito legal. Muito legal. Como? Por exemplo, a gente tem uma, a nossa sociedade, tem uma certa, a gente, ela tem uma certa programação, natural, e aquilo, entra também no inconsciente coletivo, energeticamente, como se todo mundo estivesse tocando aquela mesma música, por essa programação natural. Então, a gente chega num ponto que, ser feliz é proibido, ser livre é maluquice, você ser você, não, não pode, e o brasileiro, o brasileiro, o imigrante, talvez o latino, tem muito isso, assim, ainda mais quando vem para a Europa, eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho que representar algumas coisas, de uma forma geral, ou é o que a família falou no Brasil, a pessoa tem que ser aquilo, então, a gente trabalha muito nessa questão, peraí, se liberta de tudo isso, você não tem que nada, né, ah, você quer amar, você quer amor, mas você, você ama, você sabe, você se ama, o que você gosta de fazer? Só dá amor, quem tem amor? Você só dá amor? Então, eu pergunto para a Karina, Karina, o que você gosta, o que a Karina gosta de fazer? Você faz, você leva ela no cinema, você faz, enfim, coisas que você gosta de fazer, né, a comissária já fala, antes de colocar a máscara na criança, coloca em você primeiro, a máscara tem que ser, senão ela não salva a criança, o que que te faz feliz, o que que te, qual é o teu microsistema, qual é o teu universo individual, que você está completamente fora, você está vivendo situações, ou do inconsciente coletivo, ou das programações da sociedade, ter, do lugar que você, e do lugar que você está, eu tenho o que, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho que prosperar, eu tenho que, e aí a pessoa já está num eixo desequilibrado, porque está longe do país, está tentando falar uma língua. Ela é um passo para já estar desequilibrado. Tem que falar uma outra língua, está longe da família, tem que lidar com leis que não são as leis naturais, né, então é complicado. Clima, tudo. Clima, todo esse universo, a gente não está tão, no Brasil não está tão acostumado com essas regras, tão definidas, tudo tão certinho, o trem passa as duas e dois, né, a gente não tem essa, mas, mas, é um aprendizado enorme, mas vamos deixar claro que foi de opção de cada um imigrado. e que você pode, Karina fala muito isso, Karina fala muito isso nos cursos, faz do limão, é uma limonada, é um aprendizado. Aquilo não precisa, o ambiente externo não precisa necessariamente, você absorver aquilo, você absorver, você convive com aquilo, você entra na frequência, mas não se transforma. Aquela musiquinha que você coloca no teu fone, quando está só você, você tem que continuar escutando aquela sua música, mas, com um aprendizado, uma sabedoria, para estar lidando com esse outro universo diferente, eu faria disso uma grande oportunidade. Porque até isso evita cair, uma depressão também. Porque a gente, geralmente você está na depressão, porque você está na expectativa, ou você está no passado, ou no futuro, a depressão. Você não está no aqui e agora, você não está vivendo esse momento. Você está lá no futuro, então eu queria expectativas, o que vai ser, o que eu vou fazer, para onde, se eu quero ficar aqui, se eu quero voltar, ou no passado, que eu fui, que eu deixei, então você está distorcendo a linha do tempo, você não está vendo o teu agora. Tem uma definição, assim, é mais funda, você está no vazio. Porque é o não-tempo. Você não está no aqui e agora, então aqui e agora, eu estou aqui, eu estou feliz. Como você diz, mas pelo menos eu não vou sofrer com isso. Não, não vou sofrer, nesse jogo, quem sofre menos, é o que ganha. Por isso. Não, é o jogo do sofrimento, vamos começar a jogar, a gente vai ser isso, vai ser isso. Aí tem o primeiro choro, aí vai crescendo, 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 quando você toma consciência que você é adulto e que tem que pagar tuas contas, pagar tua casa, pagar isso, ou tem que entrar nos padrões da sociedade que eu acho ridículo, entendeu? Porque quem tem que ter, quem tem que dar o padrão é o teu amor, é aqui dentro, é o teu universo, é teu, eu não sei se você está de acordo. começa por ali, se ajustar na frequência, porque é tudo um equilíbrio, eu não vou deixar de ser eu, daquilo que eu quero, porque eu estou em um ambiente que não é, ou seja, é muito ajuste, na verdade, é apenas ajuste. Ajuste, é a palavra certa, é ajuste de frequência, sabe? É ajuste de frequência. O ideal, aquele que fica chiando, o que você tem que fazer. O Eduardo sempre dá um exemplo muito legal na astrologia e eu também, eu dou o mesmo exemplo, ele sempre diz assim, quando o sol, nasce, ele não pede licença para ninguém para nascer. Exato. Ele não chega para ti, se posso nascer, eu acho que não é. Ele nasce. Então, ela sempre diz assim, se tu não quer ver o sol, coloca óculos escuros, como tu tem. Faça protetor, faça protetor, se vira. Então, isso leva a um nível pessoal, tu como o sol, tu é o sol, quem não quer te ver, que eu não gostou, claro, tu não vai estar agredindo ninguém, não vai fazer nada mal para ninguém, pronto, é problema da pessoa. Exato. Então, começa numa postura, principalmente, de quebrar todos os padrões de sociedade, de cobrança que nós temos. Então, é muito fundo isso. ou tem o que, tem o que, tem o que. Por exemplo, a gente, eu acho muito interessante, porque a gente sentava para, para moçar junto na mesa, e escutava dos mais velhos, vocês têm que trabalhar, vocês têm que suar a camiseta, para ser alguém na vida. não, o pior é você tem que casar e ter filhos, que eu acho, assim, maravilhoso, mas não por aí, gente, não por aí. Então, o padre, aquelas pessoas que optaram por religiões, por caminhos que exigem o celibato, estão todas infelizes. Essa é uma das programações que eu falei, programações naturais. As pessoas ao meio dia têm que almoçar, então todo mundo correndo vai no almoçar ao meio dia. Você sabe que essa é a rotina massacra a pessoa. Então, isso é uma causa que tu faz a depressão? Mas eu tenho que casar, tem que ser filho. A rotina massacra? Uma mulher no Brasil, não sei se como é, aqui como é, mas no Brasil, a mulher chega aos 30 anos, não casou, ela enlouquece. E, às vezes, ela não... E o homem? Também. Vamos falar, vamos continuar na televisão. Não, a mulher enlouquece. mas o homem que aí a família já não comenta, né? Não sei, alguma coisa diferente no casamento, né? E, às vezes, aquela criatura tem um filho, forçadamente, pela essa programação, tem um filho e ela é totalmente infeliz. Ela não tem habilidade. Óbvio, ela tem um amor, porque aquilo é natural pelo filho, mas... Mas não tem... Às vezes, eu falo assim, mas você não veio para fazer isso, criatura. Eu vou fazer outra coisa. Amor e filho são duas coisas diferentes. É como se todas as flores tivessem que ser lilás. Exato. Alguém falou que a flor tem que ser lilás. E aí não teria amarelo, não teria branca, não teria morquídea. E o que uma flor faz para ser uma flor? Não. Nada. Ela não fica perguntando assim, ei, posso ser uma flor? Posso abrir hoje? Posso ficar branca? Ela é o que ela é. E ela é a natureza. A natureza, ela vem como ela vem. Exatamente. E a gente é obrigado a aceitar. A gente dá todos os exemplos no curso, nos nossos cursos, palestras, a gente fala assim, a maior... O que está mais próximo da criação é a natureza. Lógico. Não tem engenharia, faculdade, universidade que possa desenvolver uma flor, desenvolver uma pedra. que ela tem aceitação. Quem faz a água, né? Então a gente fala assim, vamos basear na história da força da natureza, nos exemplos que a própria natureza dá. E qual é a sua natureza? A gente traz muito isso. Aí que está. Eu como não gosto, trazer a natureza da própria pessoa. Fazer um raio-x quântico. Exatamente. São coisas simples, mas as pessoas não param para pensar. Então quando a gente fala, as pessoas falam, nossa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto dessa forma. E aí que entra a postura e o equilíbrio, porque como a gente pode dar o feedback para a pessoa, olha, tu é isso aqui. Segue por esse caminho. Chegue por aqui, por esse caminho. Porque o caminho da alma, não é que seja, ah, vou ser uma profissional. A gente tem uma consultoria, porque, bom, não é se dá. Acaba caindo. Acaba caindo. Acaba caindo. Acaba caindo. Mas assim, o foco está na alma dessa pessoa, em ela ser aquela flor que ela é. E ela pode ter uma pedra, uma pedra vermelha, ou duas brancas, pode ter caído uma e não percebeu. Mas ela é aquilo. Então é a aceitação dela ser o que ela é. Porque no momento que a pessoa, como a flor, ela se expõe, é o que é, o universo aceita. E o universo conspira a favor dessa flor. É porque ela mudou a frequência dela. E se ela está emanando dessa música, ela está fazendo com que outros escutem essa música. ministras, palestras, cursos, workshops, é por toda, vamos dizer agora, world wide. Todo mundo. O world wide é muito forte, né? Mas eu costumo usar... Não, eu tenho milhões, né? Porque eu já vejo as pessoas... tem que fazer uma mais forte ainda. E pelo universo também. Ah, é isso, gente, é um traje. Realmente vai... Universe wide. É, universe wide. Realmente. Mas, world wide, eu acho muito legal. porque principalmente vocês latinos, né? Brasileiros, e que podem ir, porque às vezes o próprio Suíço pode fazer isso, o próprio americano pode fazer isso, mas eu acho que vocês atendem mais, acaba atendendo ao público, aos pacientes, ao povo, ou a humanidade realmente latina, brasileira, porque querer descartar a comunicação é muito difícil. Comunicação é muito importante. A palavra tem muita força. Então, você poder falar isso em português para um brasileiro, isso é muito bom. Falar um castelhano para um espanhol, ou um sul-americano, ou um da Central América, ou que seja de língua espanhola, ou castelhano é muito legal. Então, a gente não pode descartar que a comunicação é uma chave também para tudo. Então, isso é muito bom. Então, vocês estão realmente, não desbravando, tem outros que já fazem isso também, latino, mas vocês estão vindo com uma, estão vindo já com uma conotação, bem moderna, bem atual, e com uma força, assim, realmente, deixando o povo aqui instruído, e formando o pessoal. Fala aí dos workshops, dos cursos, dessas palestras, que a gente sabe que isso, que o que vocês fazem, não são dois dias que resolvem, ou que vai botar na cabeça da pessoa, ou todo o conteúdo. Mas desperta. Desperta. O intuito é fazer com que a pessoa relembre aquilo que ela já sabe. Então, nós nos tornamos apenas instrutores, no sentido de ordenar uma informação de uma forma fácil, didática, que ela possa entender os processos que acontecem com ela mesma, e como usar sua própria energia. Não tem segredo nenhum. É uma formação que não tem perrequisitos, que não tem uma ordem sequencial, de acordo com os módulos que nós vamos trabalhando, que é aberta a todo mundo, é extremamente ecumênica, e nós agreditamos em um movimento do universo, em que a pessoa que chega, não é aquela pessoa que está pronta para nos ouvir. Então, é muito tranquilo, fácil, adaptamos também ao público, a carga horária, por exemplo, aqui nós vamos fazer um workshop no sábado, sábado de manhã, sábado de manhã, onde vai ser menos horas, umas três horas, mas nós vamos dar um conteúdo para que a pessoa saia alguma ferramenta na mão para resolver algumas coisinhas do dia a dia, que ela possa se alinhar, que ela possa identificar um campo de energia. Faça um bolo de fumbá, pelo menos. Pelo menos. E também, os próprios atendimentos, a gente deixa muito, ensina, porque assim, uma do que eu falo muito também nos cursos, nas formações, é que a pessoa, o terapeuta, ali sentado na frente da pessoa, tem que ser um professor. E ensinar a pessoa a fazer coisas com que ela possa resolver também. Eu não quero pessoas dependentes de mim. A última coisa que eu quero é isso. Exercícios, né? Então, que a pessoa resolva. Que ela aprenda. Tem coisas que a gente ensinar não consegue, mas tem muitas coisas simples que a pessoa pode fazer por ela mesmo. Então, se trata disso. É um conhecimento que muda, como eu te falava, se muda de um dia para o outro, já vai voltar para o Brasil, nós já estávamos falando, ó, vamos com um monte de novidades. A gente fica um tempo no Brasil, vem para aqui, se está vindo com um monte, nós já estávamos aqui. Imagina, é carregando caminhão aqui, descarregando lá, carregando lá, trazendo para cá. E é um círculo. É um círculo. E tu sabe que as viagens, a gente aprende muito, conhecendo culturas também. Conhece pessoas maravilhosas. Conhece pessoas que vão ser maravilhosas. E nós temos o apoio também da Dani, aqui da Iatra, as pessoas que nos acolheram aqui, nos trouxeram assim, puxando por aqui. Enfim, mas basicamente, a proposta fundamental, além de todas as ferramentas que nós temos, é o resgate da consciência humana. O resgate do ser humano. E para isso, nós usamos as técnicas de cura, de harmonização, de equilíbrio, de despertar, mas usamos também a arte, que é fundamental, o resgate da arte no ser, e também a ciência, para explicar um pouco toda essa movimentação quântica que é uma frequência, uma música, uma pintura, ou até o próprio teatro, e a poesia. Então, assim, resgatamos a poesia do ser. Ensinamos de uma forma que a pessoa consiga escrever sua própria poesia de vida. E aí, com certeza, absoluta, ela vai deixar para lá todas as mochilas de medo, de culpa, dor, condicionamentos sociais, culturais, preconceitos, mochilas de medo. Aquelas que, que normalmente, inúteis, que não trazem uma troca, ou não trazem um aprendizado para alguém. Tem algumas mochilinhas que a gente aprende uma coisa. Traz só o sofrimento. Mas tem outras que só trazem o sofrimento. Então, assim, a gente chega na Terra, e tem como única escolha como a gente vai sofrer. E quanto a gente vai sofrer. Então, essa é a primeira coisa. Está no jogo, né? Está no jogo. Então, a primeira coisa que a gente leva é a aceitação da consciência. Então, vamos resolver isso de alguma forma. Você resolve como? Com uma boa, um bom mapa astrológico, fantástico do Eduardo, que ele faz, ele consegue tirar assim, olha, você veio para isso, veio para aquilo. Isso aqui, não brigue contra, não lute contra, porque você é assim. Não, não, é realidade. Você não vai fazer diferente, porque você tem esse, esse e esse aspecto, então não adianta. Não adianta. Então, para que vai estar... Nessa vida, nesse jogo. É assim. Então, o que nós vamos fazer? Vamos administrar isso aqui. É que nós, nós, dentro da técnica, chamamos de equilibrar. Equilibrar. Né? Essa energia. Enfim, basicamente é isso. O resgate da consciência visando uma libertação e uma cura. Porque dentro desse trabalho, nós acreditamos que a cura é uma questão de justiça. Totalmente. Totalmente. Nas palestras, nos cursos, workshops, quais as perguntas frequentes? Bom, a primeira pergunta é essa. Onde eu estou, para onde eu vou? O que eu vim fazer aqui? A pessoa já está... Então, assim, todo mundo quer saber como ela, como ela sair daquela situação que ela se encontra. E elas fazem essa pergunta, assim, ou perguntas desse estilo explicitamente? Nas palestras, sim. As pessoas levantam a mão e perguntam. E como nas palestras a gente está questionando também crenças, maneiras de pensar, as pessoas que são tocadas por isso, elas levantam a mão e falam, tá, mas e assim, assim, assim? Como quem disse, tudo o que falaram para mim, então... Religiosamente falando. o que eu acreditei até hoje não era, a gente fala, não. Na verdade, nem sempre o lobo mau era mau. A vovozinha que não era tão legal, assim. É, exato. É o gato subiu no telhado. A gente vai por aí. Então, claro, são muitas perguntas relacionadas ao tema e muitas dessa... E outra pergunta que é assim, qual é o próximo curso? Qual é a próxima palestra? Qual é o próximo atendimento que a gente quer estar por dentro dessa frequência? A gente faz isso com... É um privilégio, né? Na verdade, fazer isso. A gente faz com muito amor e muita alegria, mas é muito sério. A gente leva com muita seriedade. Mas dentro desse amor e dessa alegria. É um privilégio estar aqui falando, é um privilégio estar conseguindo um veículo que mais pessoas possam estar... É um tema que eu tive que escolher, falei um pouco mais de depressão com eles e um pouco do trabalho deles. Mas assim, cada vez que vocês chegarem aqui, a Daniela vai informar sempre a gente, esse final de semana não vamos ter essa oportunidade, esse privilégio de estar, porque já foram outras coisas na frente que a gente não sabia que vocês iriam estar aqui, não chegou rápido. Vocês tiveram um encontro cósmico. É, foi um encontro cósmico com a minha grande amiga. Mas assim, que todas as... daqui pra frente todas as palestras, todos os eventos de vocês sejam acompanhados pela gente da Brasil Flash TV com todo amor, com todo carinho, que eu acho que isso vai ajudar muito o nosso povo aqui, migrante, na Suíça, principalmente, nós precisamos de vocês, entendeu? É uma coisa que eu acho que temos que ser humilde, eu acho que já é um caminho que já sofre menos, humildade, dizer, a gente precisa de vocês, aceitação mesmo, aceitação, pô, eu estou precisando e qual é, por onde é, estamos num país maravilhoso que dá tudo pra gente, por que eu estou infeliz? infeliz por quê? Aí tem uma Karina, tem um Eduardo aqui que já estão prontos a participarem dessa cura de dizer, ei, vocês vivem no melhor país do mundo, na melhor qualidade de vida do mundo, sejam felizes, encarem isso, aceitem isso, porque vocês escolheram também isso. Existe uma missão também, um propósito cósmico, que quando a pessoa encontra, por exemplo, assim, eu estou aqui, tenho tudo que tu disse, eu tenho tudo que eu, um país maravilhoso que tudo funciona, e quem vem do Brasil e da América sabe a diferença que tem entre esses dois mundos, mas quando a pessoa tem tudo isso, conquista tudo isso, fica aquele vacio, por quê? Porque uma alma vem pra alguma coisa a mais. Exatamente. Então, o que a gente quer é que a pessoa descubra por ela mesma qual é o propósito, porque se tu tem todas essas ferramentas, essa facilidade, digamos, as condições pra tu poder desenvolver, aí tu tem que entrar aquilo que é, aquele propósito maior, digamos. É, você tem que achar. seja aonde seja. Então, se eu sou uma professora, eu tenho uma sala com 30 alunos, eu vou achar um propósito maior aquilo, não simplesmente eu ir lá e ensinar a somar, restar, multiplicar. Mas dar uma aula pra escola também, uma aula, uma aula, um necessitado. Não sei, de repente tu vê que a pessoa, tu vê além, por isso que apometria além na mentira. Além, tu vai além daquela criança que está ali, tu consegue, sei lá, ajudar a pessoa, ajudar essa criança ou os pais ou achar um propósito que além de aprender essa matemática ou o idioma ou a geografia, tu está lidando com a alma, sabe? Então, assim, é fazer um upgrade de uma profissão, é fazer um upgrade da vida da pessoa e achar esse caminho cósmico, porque nós estamos aqui não só pra passar por aqui ou pra pagar contas, dívidas, em todos os sentidos. Estamos aqui pra ser feliz. E eu acho que a gente vai achar essa felicidade mesmo quando a gente encontre esse propósito maior ou em uma atividade nova, dentro de um caminho novo, ou fazendo um upgrade daquilo que a gente já faz, mas dentro de uma outra frequência. E aí voltamos às frequências. às frequências. Brasil Flash V, aqui com os nossos entrevistados de hoje, Karina Greco, Eduardo Barbezan, e foi bem, porque o nome é um desafio nas entrevistas, Falando de apometria quântica, e pegamos um pouquinho da depressão pra eles comentarem, Prometo a vocês que cada vez que eles vierem aqui, além das palestras, vamos parar um pouquinho, pegar um tema e vamos discutir sobre ele dentro da concepção quântica. Ok? Karina e Eduardo, você vai terminar com uma frase dizendo pra eles sobre a filosofia quântica pros internautas, aqui na Suíça, pros imigrantes, da Europa inteira, do mundo inteiro, e Eduardo também, e aí, fechando, muito obrigado pela presença de vocês, que vocês só vieram somar e precisamos de vocês. Obrigada. Eu falo em nome deles. Tá certo, obrigado pela oportunidade também. Eu vou deixar assim, um exercício pra pessoa, uma coisa útil, que a pessoa procure prestar atenção no seu dia-a-dia, procure colocar atenção naquela atividade, naquela função, naquilo que a pessoa faz que traz uma satisfação interna, que o tempo passa, aquilo que nós fazemos, por exemplo, quando eu escuto uma música ou um cantor que eu gosto, eu não vejo a hora passar, isso, procure isso, porque são esses momentos, essas frequências que nos conectam um pouquinho com esse caminho, com essa missão de vida e com os dons e atributos da minha alma, aquilo que eu faço muito bem e aquilo que eu vim fazer. não deixe que as tempestades ou a tempestade do outro faça sombra na sua alegria, permaneça sempre na sua luz. Brasil Flash TV é a tua Web TV que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça e realmente aqui com duas pessoas maravilhosas que só somaram para vocês. Caminho cósmico Worldwide.